Música De portas abertas, sempre atento, online, full time. Assim é o TCM de Goiás. Um tribunal que produz conhecimento, dissemina informação e está sempre pronto para capacitar e orientar servidores e agentes públicos. Um tribunal atento às necessidades de juros dicionados, servidores e sociedade em geral, com um quadro técnico altamente capacitado e com grande experiência em análise de contas públicas. O TCM de Goiás atua em benefício da sociedade na medida em que fiscaliza a aplicação do dinheiro público. Cobra transparência, previne fraudes e o desvio de recursos. Para garantir que os serviços cheguem com rapidez e qualidade a todos os cidadãos, é parceiro de primeira hora de prefeitos, parlamentares, secretários, assessores e gestores em geral. Por meio da escola de contas, são oferecidos cursos de capacitação e aperfeiçoamento e soluções de comunicação e tecnologia facilitam a pesquisa de processos, pareceres, acórdãos e cautelares. Todos são bem-vindos nas sessões transmitidas ao vivo pelo YouTube, nas redes sociais, na ouvidoria, nos cursos de formação. São bem-vindos também nos gabinetes, no plenário, nos corredores, ainda que com cuidados extras por conta da Covid-19. O TCM de Goiás existe, sobretudo, para mostrar o caminho certo a ser seguido e é com este intuito que realiza mais uma edição dos Encontros Regionais. Este ano, os encontros serão presenciais e acontecerão nas cidades de Itaberaí, Lusiania, São João da Aliança, Porangatu, Acreúna e Goiatuba. Em sua 12ª edição, os encontros regionais terão como tema Gestão Municipal, Atualidades e Perspectivas. Para essas jornadas, o TCM de Goiás conta com a parceria das Prefeituras e Câmaras Municipais das Cidades-Sede, do SEBRAE Goiás, TCE de Goiás e Governo de Goiás, com o apoio da Abracom, CNPTC, FGM, AGM e UVB Goiás. Sejam todos bem-vindos ao 12º Encontro Regional do TCM de Goiás. Gestão Municipal, Atualidades e Perspectivas.